Oi pessoal, queridos alunos, queridos internautas, essa prova de 2007 foi bem mais tranquila do que a do ano passado e você não tinha razão nenhuma para ter deixado alguma delas em branco. Não tinha. Pelo menos intuitivamente dava para responder todas elas. Vou dar uma olhada de um segundinho em cada uma. Vamos lá. Primeira, você tinha que comparar o modo de produção asiático, Egito e Mesopotâmia, com o modo de produção escravista, Grécia e Roma. Muito fácil. Tranquilona. A segunda era mais fácil ainda. Era o feudalismo típico, era a servidão, que é um servo e é o cara que está preso na terra. E por que ele não interessa mais no século XIV? Porque agora tem uma burguesia que está fazendo o renascimento comercial e urbano. Ele não quer servo, ele quer salariado. Terceira questão. Terceira questão fala aqui por que o bandeirante é herói por alguns e por que é vilão para outros. Herói, porque é um grande desbravador, descobridor de riquezas e aumentou as nossas fronteiras. Vilão, pega os índios, maltrata, vende. Ele é um malvado. Tranquilo também. Não estava difícil, não. A quarta é a única que tem um texto, é uma poesiazinha, um versinho, e que te pergunta aqui o que motivou os inconfidentes. As ideias iluministas, Liberté, Galité, Fraternité. E quais as mudanças que eles propunham? Muitos deles propunham a grande mudança. Sair daquele estado de política imperial para uma república. Basicamente isso. Quinta questão. Quais os ideais da Revolução Francesa? E quais os ideais da Revolução Industrial na Inglaterra? Gente, Revolução Francesa. Ideais iluministas, qualquer um que você colocasse, valia. Igualdade Jurídica, Revolução Industrial, Liberalismo Econômico, nova proposta de espírito de lucro, produção, trabalho assalariado. Quais movimentos influenciaram? Impossível ser ter errado essa. Ou a Revolução de 1830, ou a Primavera dos Povos de 1848, que está dentro das datas que ele colocou. Sexta questão, um pouquinho mais difícil. Duas fotos. Repara que a de São Paulo vai para o interior. E a do Rio de Janeiro está no Porto, está saindo. Então, São Paulo produzia policultura e era um comércio de distribuição. Tropeiro, caminhoneiro da época. Os caras ficavam na mula, levando coisas para o Rio de Janeiro, Manto Grosso, Paraná, Santa Catarina, etc. E o Rio de Janeiro? Bom, o Rio de Janeiro exportava e importava. Exportava o que o Brasil tinha para produzir e importava a todos os manufaturados e escravos. Culturalmente, o Rio de Janeiro tem teatro, biblioteca, jornais, direto, a ligação com a Europa. Brasil, roça, vamos na quermesse da praça da igreja, era o máximo que tinha de vida cultural. Sétima, América Espanhola. Mudanças no século XIX é a ferrovia, que serve para escoar com maior eficiência, matéria-prima para a Europa. Oitava, qual é o contexto? Imperialismo, neocolonialismo, dependência americana e dependência da Inglaterra, tanto América Espanhola como o Brasil. Oitava, semana de arte moderna. Rompe culturalmente com os antigos valores, porque agora temos valores urbanos, novos. Gente da cidade que pensava diferente da caipirada lá do interior daquela época. O pessoal do interior não se ofenda. Calma aí, tranquilo. E o Estado Novo? O Estado Novo é a cópia lá do Mussolini. É ufanismo, ultranacionalismo. Vamos unir o capital e o trabalho, tudo pela nação. Espero que você tenha esbarrado por aí. Questão número nove. Predomínio de São Paulo era a oligarquia paulistana, o PRP. E quais as práticas da época? Prática do voto da época, eleições, gente? Porrada, violência, voto do cabresto. Mais tarde isso vai se chamar a política de governadores. O cara é eleito, mas a elite aprova ou desaprova. E a última, que era aquela questão maravilhosa. O vietnã com o movimento dos estudantes. Os estudantes hoje são esta massa amorfa, manipuladas para o consumo, porque pede dinheirinho para o papai e para ir para a balada. E não faz mais nada na vida. Naquela época, o estudante era classe forte em termos políticos, ia para a rua, gritava e mudava o mundo. Então, não reclama dos caras dos 60 anos, não. Porque eles mudaram o mundo. Por isso que você pode usar cabelo comprido, brinco, piercing, etc. Porque esses caras bateram de frente com os valores daquela época. E pirulante concepcional é o movimento hippie? Sexo, drogas e rock'n'roll. Nunca ouviu falar de Stock? Pô. Quem nunca ouviu falar de Jimi Hendrix? Aquele monstro lá. Pirulante concepcional dava à mulher a chance de trabalhar, entrar, ser inserida no mercado de trabalho, sem se preocupar com a gravidez. Isso foi uma mudança radical. E traz uma das maiores revoluções dos últimos 5 mil anos. A igualdade de possibilidade sexual entre homem e mulher. Agora os dois transam e ela não é obrigada a levar o neném para casa. Mudou ou não mudou? Você aí, minha amiga, minha aluna, tua vida não mudou? Pergunta como era a vida da tua avó. Você vai ver a diferença. Gente, prazer em revê-los. Feliz ano novo nessa faculdade nova que você entrou. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.